Galerinha, olha só, tô aqui fazendo uma manutençãozinha na R8, vou passar algumas dicas, algumas mães pra vocês. Eu tava conversando com um colega aí, conheci agora há pouco, ele entrou em contato comigo e relatou alguns problemas que ele tava tendo com a R8, que no início a R8 chegou boa demais, tudo mais, gostando demais, e de repente, de uns dias pra cá, ela começou a ter uns problemas de agrupamento. Na verdade, tava virando uma carabina 12. Bom, eu conversei com ele, pedi as informações do que que tava acontecendo, o que que realmente o problema dela, e ele falou, ela tava boa, né, de uns dias pra cá, começou a desagrupar, aí eu comecei a indagar ele, ó, tal coisa tá assim, tal coisa tá assim, você conferiu isso, você conferiu o alinhamento do tambor, você conferiu tal coisa. Aí eu perguntei pra ele, ó, o cano dela tá alinhadinho, aqui, no caso, tá vendo isso aqui, ó, tá alinhadinho? Ele falou assim, cara, não tá não, ele foi e mandou a foto, né? Olha só como é que ficou, depois que começou a variar tudo aqui, ó, não tem quem acerte mais nada, por causa daquilo que eu falei pra você, o chumbo vem pra trás, aí você puxa o próximo tiro, uma hora dá pra esquerda, pra cima, pra baixo, aí foi reparar que o chumbo tava querendo sair pra trás lá, ó. Então, o que que acontece? É, e a gente conversando, ele me falou que ele usa supressor, e ele até fabrica supressor lá, depois a gente, vou mostrar o supressor, o que que acontece, pessoal? Quando você usa supressor, você tá aqui, né, e, de repente, galera, vocês dão um aperto e força, né, força a, o aperto aqui, né, e o que que acontece, pessoal? Bem aqui embaixo, aqui embaixo, ó, aqui no meu até tá solto aqui, porque eu tava fazendo um ajuste também do meu, a minha também, como recentemente começou a perder precisão, o que que acontece? É, eu fui verificar, e a minha tinha dado uma recuadinha também, ficou um pouquinho longe. O que que isso causa, galera? Galera, primeiramente, ela amassa o chumbo, né, porque a pressão que sai daqui, dá um vácuo, tipo, faz um redemoinho, aí acaba que, se ele não tá alinhadinho, 100%, quando vocês atirarem, dá um redemoinho aqui, ela joga ou o chumbo pra trás, e amassa lá no fundo, né, amassa aqui o fundo dele, ou ele amassa a cabeça, no caso, ele lá tava amassando o fundo, a minha aqui tava amassando a cabeça, a parte da frente, e a dentro tava amassando a parte de trás, agora tá bem, ó, 100% alinhadinho, ó, aí tá, beleza, então, o que que era o problema? Quando vocês colocam o supressor, no caso dele usa supressor, quando ele ia tirar, aqui dentro, esses parafusos, eles são uns parafusos muito pequenininhos, galera, inclusive é uma chave bem, bem pequenininha que aperta eles, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, olha só, chave 2, ó, que aperta eles, então o cano, pessoal, tava correndo, tava soltando, tava ficando, é... Você tinha razão, ó, os dois parafusinhos que segura o cano, tem sinal aqui, tá vendo, ó, o risco, eles rodaram, mas por que que eles rodaram? Porque no colocar o supressor, um apertozinho extra no supressor, provavelmente, travou, de certo, no frouxar, ele... Ele rodou pra trás, e aí afastou o cano. Agora eu vou colocar o bichão na posição correta. Dando espaçamento aqui, ele tava... Esse cano aqui, pessoal, ó, ele tava simplesmente recuando, ele tava lá dentro, eu vou ter que colocar uma foto daqui a pouco, eu coloco pra vocês. Então o que que acontece? Perde precisão, perde agrupamento, tá? E na hora de desmontar, verifica, né, o silenciador, caso alguém de vocês usem, verifica se ele não tá girando o cano. O que que é o ideal? É fazer uma marcação, né? Faz uma marcaçãozinha aí, que seja com um risquinho, pra saber se o cano, né, tá movimentando. Se o cano movimentar, pessoal, vai perder precisão, porque ele precisa estar muito alinhadinho a essa parte aqui, ó. Tá vendo? O meu tá, ó, deixa eu te mostrar, tá vendo? Tá um pouquinho, até um pouquinho saliente pra fora, até porque ele precisa ser um pouquinho saliente, né, pra poder ele encaixar perfeitamente aqui no tambor. Então, dá uma verificada no de vocês, né, que isso aqui realmente faz perder precisão. E mais uma dica, né, sempre, até, tá sujo aqui de óleo, né, O que que eu fiz, pessoal? Lubrifiquei, ó, apertei isso aqui, ó, apertei essa esfera aqui, ó, vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês. Vocês apertam essa esfera aqui, galera, ó, tá até mole demais, molhada de... Ó, tá vendo, ó, tá até um pouquinho com bolha lá, ó. Eu coloquei óleo e silicone aqui dentro, porque aqui tem umas molinhas, pessoal, e se a gente pega, né, e sempre tá com a mão suja, né, com a mão suada, então, provavelmente entra sujeira, entra suor lá dentro e vai enferrujar a mola, vai... e vai chegar um ponto onde vocês não conseguem nem encaixar aqui. Às vezes, quando vocês vão colocar aqui, ó, se tiver duro demais, quer dizer, essas esferas aqui, né, e a mola lá dentro tá ruim, né, então, só mais uma dica pra vocês aí, tá, confere aqui, ó, essa parte aqui, inclusive, essa dica foi o Ramon que passou pra mim. Olha só, ele tem que ficar um pouquinho saliente, tá, galera, ó, tem que... Tem que encostar, ó, olha lá, ó, tem que ficar um pouquinho saliente. Na hora que for fazer o aperto, pessoal, o que que eu faço, né, eu coloco o tambor, né, coloco o tambor, aí, no caso aqui, eu giro, vou girando, né, tem que desmontar essa peça aqui todinha, tá, tem que desmontar isso aqui, tem que desapertar dois parafusos aqui, aí eu vou girando. O que que eu faço? Giro, aí eu venho aqui e confiro. Tá rodando? Beleza, tá rodando, então tá bom. Aperto mais um pouquinho, giro. Se travar, então volta um pouquinho o cano, porque senão, o tambor tem que trabalhar bem, tem que trabalhar livre e ao mesmo tempo, tem que trabalhar muito ajustadinho, tem que tá milimetricamente alinhado, tá, senão dá vazamento de ar, aí ele faz a turbulência aqui, aí sopra aqui, entendeu? Então é só mais uma dica para vocês. Valeu!